Fala galera, aqui é o Diego Cariel e nós vamos agora para a nossa última aula do curso de AutoCard Online. Essa aula tem como tema recapitulando conceitos elementares que eu nunca posso esquecer. E além disso eu vou estar mostrando para vocês, olha aqui na telinha, uma dica sensacional. Como botar hachuras em ambientes abertos. Isso é muito louco, você nunca deve ter visto isso. Nem nenhum amigo seu, nem nenhum professor seu, coisa que você só vê por aqui. Que bom! O nosso curso online do AutoCard. Então, vamos aqui para a tela do AutoCard. Coisas que eu acho importantíssimas. Primeira, a opção da ferramenta M-Line. Então você digitou o M-Line, você define onde você quer que seu desenho seja iniciado. Antes de você clicar, você aperta S que vai ser para definir a espessura. Você coloca ponto 15 e a distância aqui vai ter de uma linha para outra. Clica e aí em seguida você sai botando a dimensão que você quer trabalhar. Então 5, 5, 5 e no final você dá o C do Close. Trabalhou com M-Line, dá um clique no seu objeto, dá um X de explodir para você estar podendo redefinir e trabalhar com as outras ferramentas. Uma coisa aí do Offset, por exemplo, né? Explodir no seu blog. Uma segunda ferramenta muito massa é o Convert to M-Text. Para que ela serve? Você, às vezes, recebe seu projeto com um single text e você quer estar editando esse seu texto. Notem que aqui eu já converti. Eu vou estar apagando ele aqui. Então veio o texto lá com um single text. Tá aqui, ó. Um, zero. O cara botou o texto. Você precisa estar convertendo. Então vai Express Tools, Convert to M-Text. Clicou no texto, deu Enter. Automaticamente ele vai ser transformado. Então, galera, essa é uma ferramenta irada e muito, muito massa. Muito útil. Beleza. Além dessa ferramenta, uma outra ferramenta que você não pode estar esquecendo para evitar travamento, evitar bug splat, evitar tipos de problema aí que você pode ter no AutoCAD com rachuras, é a ferramenta Fill. Então digita Fill de preenchimento. Dá Enter. Eita. Fill. Enter. E em seguida você desliga ela, dá o Off. E depois manda regenerar. Automaticamente elas serão ocultas, né? E aí, seu projeto vai ficar consequentemente mais leve e vai evitar muitos possíveis travamentos. E agora, a nossa última dica, o nosso pulo de arte, o nosso segredo que você só vê por aqui, em uma préviazinha do que é o nosso curso completo. Está na ferramenta da rachura, de como inserir rachuras em ambientes abertos. Porque isso, muitas vezes, você dentro de um projeto arquitetônico, está fazendo um banheiro e você precisa fazer o projeto de paginação. Por algum motivo, o CAD, ele é meio louco, tá? Acha que você fez um ambiente aberto, ou realmente está aberto e você quer botar a rachura. O que acontece? Ele não identifica, começa a mostrar uns errinhos, umas bolinhas vermelhas. Não sei se vocês já viram isso. E a forma de corrigir é através dessa ferramenta. Você não vai precisar mais ficar desenhando linhas por cima, ou poliline, ou o que for. Vamos para a nossa rachura. Então, menu Home, clicou em rachura, ou você pode dar H e Enter. Em seguida, você vai estar clicando. Antes de clicar no ambiente, você vai verificar qual o tamanho da sua abertura, tá? Então, DI. Eu verifiquei aqui que eu tenho um tamanho de 2 metros, aqui 2 unidades de tamanho de abertura. Vou apertar H. E venho aqui na opção de Options, e observa aqui, Gap Tolerance, ou Abertura de Tolerância. Você vai poder colocar aí o valor 2, ou acima, tá? Não tem problema, não. Em seguida, você clica no seu ambiente, ele vai dizer para você que quer continuar botando essa rachura. Mesmo estando aberto, eu vejo que quero. E dá um Close. O que é que não está aparecendo é porque o fio está ligado. Então, vai lá no fio, né? Manda dar um On para ligar, sem dar o Regen. Pronto. Feito um gato. Uma mágica parece o Harry Potter, né? Você consegue estar inserindo, velho, a rachura dentro de um ambiente aberto. Essa dica aí, quem souber, pode escrever aí para mim. É muito difícil você saber utilizar ela no seu dia a dia. E só essa dica aí, bicho, já valia o custo para você. Tá bom? Então, essa é só uma prévia, só um gostinho do que vai ser o nosso curso completo do AutoCAD. Então, galera, se foi útil para vocês esse curso básico, manda aquele e-mail, né? Deixa um depoimento aqui para a gente, nossa equipe que é muito grande e que trabalhou fazendo isso aqui. Espero que tenha sido muito proveitoso. Espero que Deus abençoe vocês aí. E que vocês continuem conosco nessa caminhada, continuem conosco agora fazendo um curso completo do AutoCAD. Vai ter um preço especial para as pessoas que conseguiram fazer esse curso básico com a gente. Então, espero vocês do fundo do meu coração para a gente continuar nessa jornada, desenvolver ao máximo. A gente está aqui se empenhando para isso. E não se esqueçam de me seguir também. Não sigam só o layout. Me sigam aí, Diego Cariello. Vejam um pouquinho do meu dia a dia aí. Eu sempre estou postando dicas aí sobre AutoCAD, projetos, maquetas eletrônicas, 3D Max. E fica o convite aí para vocês. Valeu, galera. Um forte abraço. Valeu.